Olha, ainda falando sobre trânsito, outra preocupação dos condutores, principalmente quem roda sobre duas rodas, né? É com os faróis ou a regulagem deles, isso é importante. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, quem desrespeita essas normas comete infração grave. O BG tá aqui, ó, te ensinando cidadania. Já vi ali meu ex e eterno professor Marcos de Alencar Miranda, delegado de trânsito. A reportagem vai falar sobre isso aqui, ó, pode balançar. O Tiago é mototaxista há 14 anos e antes de começar a rodar, ele verifica as condições da motocicleta. Há pouco tempo ele foi autuado por causa de problemas no farol do veículo. Eu tava aqui no Santa Rita, tava indo pro centro, aí tava tendo uma blitz ali no frente de Marte Minas, o guarda me parou. Aí a lâmpada tava queimada, eu não tinha reparado, aí ele me orientou, falou, nossa, a lâmpada tá queimada e tal. Falou, rapaz, eu não tinha visto. Ele me deu até 15 minutos pra me trocar, só que não dava tempo, né? Aí me deu uma multa de 130 na época. Agora não dou mais mole não, agora a tensão é dobrada, né? A manutenção da moto, porque é a segurança da gente também, né? Nesta loja mecânica, as manutenções crescem neste período de férias. Um equipamento é usado para fazer a regulagem dos faróis, conforme a norma manual do veículo. Em relação aos faróis, o problema que a gente mais encontra aqui é lâmpada queimar, são lâmpadas queimadas, né? E a questão de ajuste, de regulagem do farol, que muitas pessoas às vezes preocupam em trocar a lâmpada e não preocupam em fazer um ajuste da regulagem do farol, que é onde pode prejudicar o condutor e pode prejudicar a pessoa que vem em sentido contrário também, né? Pode ser prejudicada com o farol aí mal ajustado, desregulado. O artigo 223 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, diz que transitar com o farol desregulado ou com faixa de luz alta, de forma que perturbe a visão do outro condutor, é infração grave, perde cinco pontos na carteira e ainda gera multa. Os órgãos de trânsito, com base no CONTRAN, estabelecem a maneira correta de utilização das luzes de um veículo para evitar problemas com a lei. Este delegado esclarece sobre alguns tipos de luzes. Qual a diferença da LED e a DLR? A DLR, ela tem a segurança de estar de acordo com o manual do fabricante, portanto, o uso dela é perfeitamente legal e determinado. Já as LEDs, as pessoas costumam fazer alterações nos veículos. E aqui nós chamamos a atenção para todos os ouvintes que quaisquer alterações em equipamentos de segurança devem ser precedidas de uma autorização da autoridade de trânsito. Não procurem autoridade após você fazer uma alteração no seu veículo. Por quê? Vai pagar multa e provavelmente haverá a retenção do veículo. E por que a retenção? Porque terá que ser feita uma vistoria para verificar se aquela alteração está de acordo ou estão de acordo com as normas do CONTRAN e também com as normas técnicas dos institutos de metrologia. O delegado ainda explica sobre a questão de circular com faróis ligados durante o dia. Essa obrigação para automóveis e outros veículos são para circulação em vias não duplicadas. Então, aquelas vias de mão e contramão, fora do perímetro urbano, é obrigatório o uso do farol baixo. As motocicletas, em quaisquer circunstâncias, deverão andar, trafegar com a luz, com o farol baixo ligado. Lembrando também, até como talvez uma curiosidade, que as motocicletas de fabricação mais recentes, as motocicletas mais novas, o farol, ele é ligado automaticamente. Então, não tem aquela opção de, ah, vou andar com o meu farol desligado. Porque o veículo, já como condição de fábrica, o farol é ligado automaticamente. E por que isso? Tudo isso buscando uma maior segurança viária. Aí falou quem conhece, Marcos de Alencar, Miranda, esse é fera. E o que a gente tem que tomar alguns cuidados, né, gente? Agora ele falou assim, você vai fazer uma alteração no veículo, tem que ser precedida de autorização. Aí faz tudo primeiro para depois ir lá na vistoria, aí não passa. Aí é prejuízo, é, pergunta se informa. E outra coisa, a delegacia está à disposição, né, a pessoa vai lá, tem gente que tem medo, né? É um órgão normal, gente, você chega lá, boa tarde, eu sou o Lamonier Alves, quero fazer isso e isso, com quem que eu converso? E tem os profissionais também, os paixantes que auxiliam nisso aí, né?